Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma aulinha sobre colorização digital. Vai ser uma aula bem simples, bem direta, voltada principalmente para quem está começando, para quem quer aprender, para quem tem uma curiosidade em relação à colorização digital. O pessoal vem me pedindo bastante para eu estar passando esse conteúdo, então vou aproveitar esse período da quarentena para estar passando ele para vocês. A colorização digital é basicamente você pegar um desenho preto e branco e através de um programa, de um aplicativo, você está colocando luz, sombra, cores nele. E para quem gosta de quadrinhos, para quem tem a pretensão de algum dia estar trabalhando em algo relacionado a quadrinhos, é ideal saber pelo menos o básico da colorização digital. Hoje a gente vai trabalhar nessa imagem aqui do Superman, que eu já selecionei. O programa que a gente vai utilizar é o Photoshop. Na minha opinião ele é um dos programas mais completos, mas assim, existem outros programas que também servem para a colorização digital, mas o Photoshop, eu acho que ele é o mais, para quem está começando, eu acho que ele é bacana. Ele é um programa que serve para edição de imagem, para fazer montagem, para fazer pintura digital, a colorização digital mesmo, então ele tem várias funções. diferentes, você pode encontrar ele de graça na internet. Existe uma versão, inclusive essa versão que eu estou usando, que é o Photoshop portátil. Ele está disponível de graça na internet. É óbvio que o Photoshop pago tem muito mais funções do que esse aqui, mas esse aqui quebra um galho, certo? Então o objetivo hoje é a gente pegar uma imagem, sem cor nenhuma, e está fazendo chegar nesse resultado, colocar cores, colocar efeito de luz e sombra, certo? Então vamos lá. Para a gente começar, primeiramente eu vou pegar, vou abrir um arquivo, vou vir aqui em arquivo, abrir. No caso já tem a minha imagem aqui selecionada. Eu escolhi essa imagem aqui do Superman, uma porque ela é um desenho bem simples, ele tem um tracejado bem firme, acho que fica legal, fica fácil para quem está começando, e também eu acho bacana as cores dele. A gente vai trabalhar com as cores primárias, que são as cores da roupa dele. É um destaque legal assim. Para o primeiro desenho que a gente vai colorir, eu acho bacana. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhada na nossa imagem, se tem algum problema, alguma imperfeição, caso tiver uma sujeirinha, alguma coisa a gente pode usar aqui a ferramenta de borracha para estar apagando. No caso, como essa imagem não tem, ela já foi tratada antes, eu só vou dar um ajustezinho aqui. Você vê imagem, ajustes, brilho e contraste. Eu vou aumentar um pouquinho o contraste para deixar o preto mais forte e um pouquinho o brilho para deixar a parte branca mais nítida. Feito isso, eu vou dar um CTRL A, que vai selecionar a minha imagem e vou dar um CTRL C. Certo? Aí eu vou vir aqui em canais, vou clicar aqui embaixo, nesse quadradinho, criar um novo canal e vou dar um CTRL V. Feito isso, eu vou segurar o CTRL e vou clicar aqui nesse alpha 1. Tá vendo que ficou tudo serrilhado aqui o desenho? Todas as nossas linhas, elas estão selecionadas. Fazendo isso, eu vou clicar agora aqui no RGB, vai aparecer vários olhinhos aqui e no último olho aqui do alpha 1 eu clico. Eu vou aqui em camadas e vou criar duas camadas. Só clicar aqui embaixo. Na segunda camada, eu vou dar aqui ó, selecionar, inverter, depois eu vou em editar, preencher. Certo? Por que eu fiz tudo isso? Tá vendo ó, o desenho agora, ele não tem mais fundo. Então se eu pegar e pintar a camada do fundo, eu não vou estar pintando por cima do meu desenho. Certo? Ó, um exemplo disso. Deixa eu voltar aqui. A nossa camada principal, que era o desenho lá no começo. É... Vamos pegar aqui, por exemplo, pintar aqui o peitoral dele. Se eu chegasse e falasse, tá um desenho aqui bem nítido, as linhas estão bem definidas, então dá para eu pintar direto. Certo? Você clica direto. O que acontece? Ficam vários pedacinhos em branco, que você não consegue pintar direito. É... A própria camada de tinta, ela passa por cima de algumas linhas, né? Essas linhas mais finas, elas acabam sendo... Elas acabam sendo engolidas pela... Pela tinta aqui, né? Então não vale a pena a gente fazer assim. É... Dá para fazer, mas é errado. Então vamos lá. A gente vai... Deixar essa camada aqui. A gente vai renomear ela, colocar como linhas. E essa camada aqui, a gente vai chamar de fundo. Fundo. Bom, para o fundo a gente já pode pegar e deixar nosso fundo em branco, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar o nosso personagem. Bom... É... A gente vai criar aqui uma nova camada. Opa! A gente vai criar aqui uma nova camada. E é nessa camada que a gente vai começar a trabalhar as cores dele. Você pode, por exemplo, pegar ferramenta de pincel. Se você preferir. Né? Você ajusta aqui o tamanho. O brush, né? Que é o tipo de pincel que você quer. E você pode, por exemplo, pintando assim. Às vezes acaba saindo um pouquinho fora e tal, mas... Tem gente que prefere fazer assim. Para quem está começando, eu vou estar passando de outra forma. A gente vai vir aqui, nessa ferramenta aqui ó. Que é a ferramenta de laço poligonal. Que ela faz o que? Você clica em uma parte. E você vem clicando aqui por fora nas linhas externas. Como se você estivesse contornando o desenho. Essa parte, acho que é o processo do... Uma hora de colorir. Acho que é a parte mais chatinha que tem. Principalmente para quem está fazendo no mouse, né? No caso, eu estou fazendo no mouse. Daria para fazer de outra forma. Usando uma... Uma mesinha digitalizadora, né? Mas... A maioria não tem. Então, vamos fazer no mouse aqui. Dá para fazer também. E a gente vai clicando aqui por fora. Né? Vai selecionando... Os contornos dele. Não precisa clicar perfeito, tá? Vai ter umas partezinhas que depois a gente pode corrigir. Mas é o ideal. Você está sempre fazendo aqui. Clicando... O traçado em cima dessas linhas pretas aqui. Porque é com elas que a gente vai fazer... O... A parte que a gente vai colorir. Certo? Eu vou clicando aqui. Não tem muito segredo, né? Nas partes pretas... A gente consegue corrigir depois. Se ficar alguma coisinha fora. E a gente vai clicando. Já está quase no finalzinho. Essa partezinha é mais chata, mas... Já foi. E ele tem que ficar todo serrilhadinho aqui em volta. Feito isso... A gente vai selecionar uma cor qualquer. Aí eu vou pegar um... Um cinzinho bem clarinho. Que inclusive é a cor que eu vou... Deixar aqui para a blusa dele. Certo? E aí a gente tem essa camada aqui. Que é a camada que a gente vai trabalhar as cores. E aí... Obrigado.